Vamos, meus dois, embora! Eu penso no meu som, e o que fiz, no desejo de te amar Se um dia você foi alguém, já não posso afirmar Pois você, ao passar, é o homem que eu deixei de amar Para mim, é difícil falar dessa paixão Para você, foi bem fácil partir meu coração Não sei bem porque ainda a tua ausência via me incomodar Se você é apenas um homem que eu deixei de amar Se o amor que eu te dediquei Não foi bastante para você De tudo que eu fiz para te satisfazer Você não viu, não quis saber, nem se importou ou imaginou Mas se um dia eu tiver que cruzar o seu caminho outra vez Você não vai ver aquilo que fui Nem o que você me fez Pois se um dia eu me dei a você Que só fez-me desprezar Você não viu, não quis saber, nem se importou ou imaginou Eu deixei de amar A atualela tem que cruzar o seu caminho Se você foi alguém, pois fui Então utilizando para a tua ausência via Vallahi Você não viu, não quis saber, nem se importou Ou imaginou? Eu uso a porta a cada manhã, tentando me encontrar Eu penso no que sou e o que fiz no desejo de te amar Se um dia você for alguém, já não posso afirmar Pois você é o portanto, é o homem que eu enchei de amar Se um dia você for alguém, já não posso afirmar Pois você é o passado, é o homem que eu deixei de amar Você é apenas um homem que eu deixei de amar Se um dia você for alguém, já não posso afirmar Uma salva de palmas para... Para o seguinte Para o filho, obrigado, muito obrigado Vamos lá ver a sua sorte Esperemos que sim que tenha Agora vamos ficar com mais uma das concorrentes Cali Pennant